Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Essa é mais uma aula da sessão A Química Nossa de Cada Dia nos Dá hoje aqui do nosso canal. Vamos continuar falando a respeito dos alcaloides e em especial da morfina, nicotina, coenina e cocaína. Antes de iniciar a nossa aula, pessoal, aproveito para lembrá-los, se você acompanha e tem gostado das aulas do nosso canal, que você se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho, ativando o sininho, você passa a receber notificações de quando novas aulas são postadas. Se vocês estão acompanhando aqui o nosso canal, devem se lembrar que já falamos a respeito dos alcaloides, definimos o que vem a ser um alcaloide e falamos de três alcaloides em especial, que era a cafeína, a telbromina e a telfelina, que são espécies químicas presentes no café, no cacau, portanto também no chocolate e também em alguns chás. Na aula de hoje vamos falar de outros alcaloides, lembrando que para ser um alcaloide, a molécula precisa apresentar uma amina cíclica. Então, se vocês observarem todas essas estruturas, nós temos átomos de nitrogênio ligados a anéis e isso, além disso, nós temos também propriedades alcalinas dessas espécies por conta dos pares de elétrons livres presentes no átomo de nitrogênio. Então, essas moléculas apresentam o comportamento de uma base, são doadoras de pares de elétrons, de acordo com a teoria ácido-base de Lewis. Então, hoje vamos falar sobre essas espécies, vamos começar falando a respeito da nicotina. Então, aqui nós temos a estrutura da nicotina, a nicotina está presente nas folhas do tabaco, que é uma planta comum na região da América e tem uma importância histórica bastante significativa. Na realidade, o tabaco foi inserido na Europa a partir da chegada dos espanhóis aqui na América do Sul e também na América Central e ele apresenta uma importância histórica bastante significativa do ponto de vista da economia nacional. Aqui nós temos a representação do brasão, aqui do Brasil, e o que a gente pode observar é a presença de ramos de café e ramos de fumo no brasão. E por que isso, na realidade, né? Isso mostra a importância dessas duas plantas, vamos dizer, para a economia brasileira. E por trás disso, nós temos a combinação e a importância de duas moléculas. Então, o café como uma fonte de cafeína e o fumo como uma fonte de nicotina. Então, são duas moléculas que contribuíram significativamente do ponto de vista histórico da economia brasileira, pois os dois produtos representaram grande importância do ponto de vista agrícola para a economia do nosso país. A nicotina, na realidade, ela age como um agente estimulante do sistema nervoso central. E por que isso? Na realidade, ela realiza, nós temos as nossas conexões neurais, os nossos neonônios, e a nicotina, ela realiza a ponte com essas conexões neurais. E essas ligações permitem essa sensação de bem-estar. Porém, o uso contínuo da nicotina faz com que ela passe de um agente estimulante do sistema nervoso central para um agente depressor do sistema nervoso central. E por que isso acontece? Porque à medida que a nicotina vai sendo consumida, a velocidade com que ocorrem essas conexões passa a ser menor. E isso vai fazendo com que a pessoa, para ter o mesmo efeito, ela vá consumindo uma quantidade maior para ter aquele efeito. Então, o uso contínuo da nicotina faz com que ela se torne, na realidade, um agente depressor do sistema nervoso central. E com isso, nós temos essa sensação do corpo relaxado. E muitas pessoas que fumam, normalmente, quando estão nervosas, agitadas, têm o hábito de lá de fumar mais um cigarro, porque vai obter essa sensação do corpo relaxado. Então, o uso contínuo da nicotina faz com que ela apresente essa ação depressora do sistema nervoso central, causando relaxamento por conta da diminuição dessa velocidade das conexões. Então, portanto, ela causa dependência e, consequentemente, ela causa abstinência. A nicotina é super tóxica para o nosso organismo, porém, como ela é consumida a partir do fumo, do cigarro, então o que acontece é que quando o cigarro é queimado, boa parte da nicotina é decomposta. Então, essa ação, em termos de toxicidade, não é tão grande assim como se previne. Mas ela apresenta uma toxicidade bastante relativa, bastante significativa. Ela apresenta uma alta absorção na pele. Então, aquelas pessoas que utilizam aqueles adesivos, quando resolvem parar de fumar, e aqueles adesivos, eles realmente funcionam muito bem, porque a absorção da nicotina na pele é bastante significativa. Então, ele acaba saciando essa dependência, digamos assim, da nicotina por meio da absorção na pele. Então, a pessoa, na realidade, ela diminui o número de cigarros, mas ela está recebendo nicotina por meio do adesivo. O cigarro, na realidade, ele é extremamente tóxico para o pulmão. Então, a nicotina e outras espécies aí, né, presente aí no cigarro, podem causar câncer de pulmão e outros problemas aí. Então, o hábito de fumar, digamos assim, é bastante tóxico, né, a nossa saúde, bastante prejudicial à nossa saúde. Um outro alcalóide que nós vamos falar agora é a cocaína, né? O nosso objetivo aqui não é entrar tanto no quesito da ação dela como uma droga, mas falar a respeito do ponto de vista químico. A cocaína, ela é extraída, né, de uma planta, que é a coca, né? Na realidade, ela é extraída das folhas da coca. A coca, ela é uma planta comum na América do Sul, né, na realidade, nos países andinos, né, os países que fazem parte da Cordilheira dos Andes. E ela é bastante consumida na forma de chá, né? O chá é feito a partir da folha de coca. Então, nos países que fazem parte aí da Cordilheira dos Andes, né, Bolívia, Peru, né, Equador, Chile ali, por exemplo, né, são países que costumam, né, utilizar as folhas de coca, tá, na forma de chás ou até mesmo mascando, tá, essas folhas de coca. Durante esse processo, né, o consumo de chá ou durante, ou quando essa folha, ela é mascada, tá, a liberação de cocaína, né, quando a pessoa pratica essas ações, sim, porém essa liberação, ela ocorre de modo lento. É a mesma coisa se nós compararmos, né, aqui no Brasil, por exemplo, que nós temos o hábito de consumir café. Então, a quantidade de cocaína, perdão, né, de cafeína presente no café também não é tão alta assim, né, não é tão alta assim na bebida, tá. Então, a liberação, ela é bastante lenta e não vai causar uma dependência, né, o consumo, basicamente, desses chás e dessas folhas quando são mascadas, né. Mas por que as pessoas têm esse hábito, né, por que consumir o chá de coca ou mascar a folha de coca? Na realidade, quando a pessoa masca essas folhas, diversos alcalóides que estão presentes ali na coca são liberados, tá, e isso minimiza alguns efeitos causados pela altitude, né, que são efeitos propícios dos países andinos, né, o cansaço devido à falta de oxigênio pela altitude ser maior, por exemplo, tá. Então, um dos principais, né, digamos assim, benefícios, vamos dizer, né, o propósito com que essas pessoas consomem o chá de coca ou mascam a folha é pra minimizar os efeitos causados pela atitude, né. A cocaína, ela é uma droga? Sim, ela é uma droga e ela causa dependência, tá. Uma das principais, né, digamos assim, características da cocaína é que ela causa euforia e depressão, né. Ela é uma substância bastante tóxica e um dos, né, dos grandes problemas quando a gente fala em termos de consumo de drogas, é lógico que a própria ação, né, no sistema nervoso central já é bastante complicada, mas além disso, né, ela é uma droga, de certa forma, ela é vendida de maneira ilegal, né, e o refino dela, ou seja, a extração da cocaína dessas folhas de coca, elas também, né, passa por um processo bastante complicado, tá, e bastante tóxico. Então, substâncias como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, gasolina, querosene, são utilizadas durante o refino. Então, aquele usuário, né, de cocaína, além dele tá consumindo a droga, né, ele tá aí fazendo o uso, né, de diversas substâncias químicas extremamente tóxicas e nem a procedência se conhece muitas vezes, né. Essas substâncias, por fazerem parte do refino dessas drogas, aqui no Brasil, elas são controladas pela polícia, por conta disso, tá. Outra alcalóide que nós vamos falar é a morfina, então aqui nós temos a estrutura, tá, da morfina. A morfina, ela é extraída de uma planta chamada papola, né, aqui nós temos a representação dela. Na realidade, da papola, você extrai um extrato que é chamado de ópio, né, e a morfina, ela faz parte, é um dos componentes desse extrato, tá. Ano passado, esse ópio, na realidade, era uma droga bastante consumida, tá, aqui no Brasil, hoje, não é tão falado, né, mas ela é uma droga que tinha ações, assim, muito semelhantes ao crack, tá. Hoje, a morfina, ela é utilizada, né, como uma ação analgésica, porém, o grande problema da morfina são os efeitos colaterais, né. Então, ela provoca alucinações, causa dependência, né. E a ação da morfina no sistema nervoso central é que ela impede, na realidade, a sensibilidade, né, nas interações nervosas e, com isso, a pessoa, ela fica menos sensível à dor, tá. Devido, né, aos efeitos colaterais, que é a alucinação e a dependência química, a Organização Mundial da Saúde, ela, né, classifica a morfina como um fármaco, né, controlado devido a esses efeitos colaterais e, por conta disso, ela é indicada apenas em dores crônicas com pacientes, né, que apresentam câncer já em estado terminal, tá. Visando melhorar, digamos assim, esses efeitos colaterais causados pela morfina, tá, A indústria farmacêutica, na realidade, ela tentou sintetizar outras moléculas similares, né, isso faz parte da química farmacêutica, então, outras moléculas similares que mantivessem essa característica analgésica da morfina, porém, que minimizasse os efeitos colaterais. Então, nós temos como exemplo aqui a codeína, né, a principal diferença da codeína para a morfina é que ao invés desse grupo OH, nós temos esse grupo CH3O, né, então o hidrogênio da morfina foi substituído por um grupo metil, tá, e além da codeína, nós também temos essa outra estrutura aqui, que é a diacetilmorfina, tá, essa estrutura, ela foi sintetizada por um processo de acetilação, tá, a primeira, né, quem sintetizou na realidade foi o laboratório da Bayer, né, com o objetivo de obter uma droga que causasse efeitos colaterais menores, tá, e por isso, né, ela foi bastante usada de início, tá, e por isso, né, como, digamos assim, uma droga que apresentasse o mesmo poder analgésico da morfina, mas que não apresentasse esses efeitos colaterais, ela recebeu o nome de heroína, né, relacionado a herói, por exemplo, uma molécula heroína, né, então, na realidade, essa é a estrutura química da heroína, né, a heroína hoje, ela é considerada uma droga, tá, ela é proibida na realidade, e a partir do momento que se conheceu seus efeitos colaterais, tá, a droga passou a não ser mais, né, a molécula passou a não ser mais comercializada e hoje, né, ela é comercializada, digamos assim, de modo ilegal, tá, mas foi assim que foi produzido a heroína, tentando obter, tá, uma droga que apresentasse menores efeitos colaterais em relação à morfina, mas que apresentasse um poder analgésico significativo, tá, e por último, nós vamos falar da coenina, a coenina, na realidade, ela é considerada um veneno, tá, ela é letal, ela é extraída de uma planta chamada, né, cicuta, essa planta, ela é nativa do hemisfério norte, então, aqui no Brasil, nós não temos, tá, na realidade, a coenina, ela é uma molécula que atua como uma neurotoxina, por quê, na realidade? Porque ela inibe o funcionamento do sistema nervoso central, tá, e com isso, o paciente, né, o usuário, vamos dizer, ele pode chegar a óbito, tá, Sócrates, ele foi morto, né, na Grécia Antiga, após tomar um chá de cicuta, né, é puração dessa molécula coenina, então, ela é, na realidade, essa planta, ela é considerada um veneno, né, porque ela inibe o funcionamento do sistema nervoso central, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas, né, na forma de comentários aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente, isso é muito importante, compartilhem o vídeo se vocês gostaram, seguem aqui o nosso e-mail e também o nosso Instagram, e aqui seguem algumas sugestões, né, algumas referências que falam, né, a respeito do uso desses alcaloides, principalmente com ações farmacológicas. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula!